Está começando mais um dicionário gastronômico e hoje vou mostrar para vocês o que é e como se faz um alimento sauté. Provavelmente você já deve ter visto em algum cardápio por aí a descrição de um prato onde estava escrito carne acompanhada de legumes sauté ou então acompanhada de batata sauté que é uma das mais recorrentes. A palavra sauté vem do verbo sauté com R no final que quer dizer saltar, saltear. E em gastronomia a gente usa esse termo para alimentos cozidos com um pouquinho de gordura que pode ser manteiga ou algum tipo de óleo em fogo bem alto. Quando a gente faz um alimento sauté a gente coloca um pouquinho de óleo na panela, a batata por exemplo crua e a gente faz esse movimento para que todos os lados da batata fiquem douradinhas. Uma coisa que é legal saber é que a palavra sauté é um adjetivo que vai variar de acordo com o substantivo. Então por exemplo se a gente fala legumes sauté vai ser com um e só no final porque legumes é masculino. Agora se a gente fala batatas sauté a gente coloca dois e no final porque toda palavra feminina então o sauté tem que corresponder a palavra feminina ele tem que ter dois e no final. Isso acontece com vários adjetivos na língua francesa. Para fazer essa receita eu vou pegar aqui a batata já lavada e vou descascar ela inteirinha com a ajuda de um descascador de legumes. Agora eu vou cortando com a faca mesmo em fatias finas, eu tento fazer as fatias todas do mesmo tamanho. Agora eu vou lavar as fatias de batata com bastante água fria corrente até que a água fique clara para tirar todo o excesso de amido da batata. E aí é só secar bem em um pano de prato limpo. Agora eu levo ao fogo alto uma frigideira antiaderente, eu coloco um pouco de azeite e jogo as batatas. Eu vou fazendo esse movimento com a panela para que todas as fatias de batata fiquem envoltas com o azeite. Aí quando a batata já estiver molinha eu faço o teste com um garfo. E aí eu vou temperar, eu vou usar sal, pimenta do reino e eu vou colocar aqui orégano também, mas você pode temperar com o que você quiser. E voilà! As batatas saute estão prontas, agora é só servir como acompanhamento. Eu mostrei o exemplo das batatas saute, que é o termo que a gente mais vê por aí. Mas você pode usar essa técnica para fazer vários outros tipos de legumes. Os cogumelos, por exemplo, são sempre salteados assim. Camarões a gente também faz do mesmo jeito e uma infinidade de receitas. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse dicionário gastronômico. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, compartilhe com os amigos, deixe um comentário que eu adoro ler os comentários. Aproveita para se inscrever no canal também se você ainda não é inscrito. E para me seguir lá no Instagram e no Facebook. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo e até lá. Tchau, tchau!